Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Aqui tem farmácia popular. Com o programa Saúde Não Tem Preço, 20 medicamentos tem 90% de descontos. E remédios gratuitos para diabetes, hipertensão, asma, glaucoma e colesterol, entre outros. O Ministério da Saúde iniciou uma ação de fiscalização destas drogarias credenciadas ao programa. Para sabermos a respeito, é nosso convidado Adalberto Fugêncio, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o Dena SUS. Obrigada por ter vindo, Adalberto. É um prazer em receber você. Adalberto, por que a necessidade de se fiscalizar essas farmácias ou drogarias? Esse programa é um dos mais bem controlados do Ministério da Saúde. Todos são, mas esse é um dos mais bem controlados. E devido ao fato de ela atender hoje, a gente está fechando em 2011, com quase 3 milhões de pessoas que são beneficiadas por esse programa. Com quase 20 mil farmácias. Portanto, ele é muito grande. Envolve muitos estabelecimentos, envolve muitas pessoas que são beneficiadas. Ele ainda, Adriana, ele ainda envolve um grande volume de recursos, em torno de 350 milhões de anos. Portanto, a gente tem que desenvolver e aprimorar os mecanismos de controle, combatendo os desperdícios e ampliando o acesso à população. Nesse sentido, a gente está fazendo um esforço para que a gente tenha, a cada mês, pelo menos uma farmácia em uma unidade da federação, fiscalizada por nossos técnicos do Departamento de Auditoria do SUS, do Ministério da Saúde. Eu quero que você me explique pelo seguinte, olha, nós como brasileiros, a gente sempre fica preocupado. É claro que todo mundo quer acesso a remédios, você quer acesso à saúde, quer acesso ao hospital. Mas, por outro lado, a gente sempre fica preocupado. Olha, pode ter alguém metendo a mão nisso, é o nosso imposto, é o nosso dinheiro. Eu quero saber como é que funciona. Porque, olha, são quase 20 mil farmácias populares. Como é que funciona essa fiscalização? Como é que vocês têm dados que podem realmente comprovar que as pessoas certas, que necessitam, estão recebendo essa medicação? Primeiro que tem um sistema informatizado, que todas as farmácias estão conectadas com o Departamento de Assistência Farmacêutica. O DAF, o Departamento de Assistência Farmacêutica, que é responsável pelo credenciamento dessas farmácias, ele tem um software, ele tem um sistema informatizado em contato direto e online. E, portanto, eles acompanham o desenvolvimento do faturamento de cada uma dessas farmácias. Então, o primeiro acompanhamento é um acompanhamento primário. Ou seja, cada farmácia que fugir um pouco do seu faturamento normal, da sua história histórica, daquela média regular, Adriana, imediatamente a gente tem uma equipe lá no DAF, no Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, que a luzinha vermelha acende, a luzinha amarela acende. E, imediatamente, eles passam a relação dessas farmácias para a auditoria ou faz uma desconexão. Imediatamente, se for uma coisa muito grave, já faz a desconexão e o sistema fica desconectado com aquela farmácia infratora ou que fugiu da regra ou do desvio padrão e, imediatamente, aquela farmácia passa a não vender mais medicamentos. Além disso, a gente vai a campo com essas equipes. A gente fez já mais de 400 auditorias, tem mais de 3 mil desconexões. Portanto, ao longo dos quatro anos, a gente foi aprimorando esse serviço. Além disso, para você ter acesso a esse medicamento, você que é usuário, portanto, passa muito pelo controle do próprio usuário, daquela pessoa que necessita. Ele necessita hoje, mas amanhã alguém pode necessitar. Portanto, ele mesmo se fiscalizando. O médico tem que passar a receita, a receita é com CRM, ele tem que procurar uma farmácia, ele tem que preencher seus dados, passar seu nome, seu CPF, tem que ter um cupom vinculado junto ao cupom fiscal. Esses dois documentos têm que ficar arquivados na farmácia justamente para que a gente possa fazer essa ida ao campo, nas visitas às farmácias, nas fiscalizações. E todo esse regramento, todos esses critérios, devem ser atendidos pelo estabelecimento de farmácia. Quais são as irregularidades que vocês, você disse que já foram feitas mais de 400 fiscalizações, né? Sim, sim. O que é mais normal, mais comum vocês encontrarem? A gente encontra, muitas vezes, falsificação de CPF. Um CPF usado de maneira indevida. De repente, você está aqui, a Adriana está aqui, ela comprou já em alguma farmácia e você tem lá um cadastro seu para fidelizar em determinado estabelecimento e, às vezes, o estabelecimento usa isso de maneira não muito devida. Então, de repente, você pode estar na nossa lista de pessoas beneficiadas pelo programa. Isso é muito utilizado, o uso indevido de CPFs de pessoas que não necessariamente precisam do medicamento ou que não necessariamente estão no programa. Mas, isso está diminuindo, está sendo combatido, a gente está instituindo críticas do sistema que percebem isso, cruzamento de dados com os dados da Receita Federal e também do INSS com o dado de óbito, das pessoas que morrem e que eles têm um sistema que identifica que as pessoas já foram falecidas. Esse cruzamento de dados, essa inteligência, o uso de novas tecnologias e integrado com a nossa participação que vai a campo, então você tem um programa que eu não tenho a menor dúvida de afirmar, não como usuário do programa e não como o departamento que é responsável pelo credenciamento das farmácias, mas como gestor e como chefe de auditoria, que eu não tenho a menor dúvida de dizer que ele é um programa muito bem controlado, tanto é que, ao longo do tempo, nós começamos em 2007 gastando 325 milhões e hoje, em 2011, a gente vai chegar no máximo a 400 milhões. Portanto, do ponto de vista relativo, nós estamos gastando menos, atendendo mais pessoas e estamos ampliando o acesso do atendimento das pessoas que necessitam desses medicamentos, alguns, inclusive, com gratuidade. Por exemplo, o estabelecimento que for pego numa fraude, o que acontece com ele? Inicialmente, ele pode ser desconectado. A desconexão é uma penalidade prévia, é uma penalidade inicial. Se aquela desconexão que foi motivada por uma suspeita de fraude ou de uma impropriedade ou de algo que saiu do normal, o que é que a gente vai fazer? A gente vai a campo, aí a auditoria entra em campo para verificar e pedir as informações do estabelecimento para ver se aquela saída do normal, aquele desvio padrão, se ele é justificável ou não. Se ele for justificável, ele volta a ser conectado. Caso contrário, ele passa de desconexão para o descredenciamento. Ele fica dois anos sem ter acesso ao programa. Pode acontecer multas também, nós aplicamos multa e pode ter, se nós, nos nossos achados de auditoria e de monitoramento, for detectado, for percebido algum delito, do ponto de vista criminal, nós encaminhamos isso para o Ministério Público para que haja a abertura de um processo criminal, se assim o Ministério Público achar conveniente. Adalberto, e no caso, por exemplo, da pessoa que está em casa, que está nos vendo, souber de uma farmácia que comete uma fraude, ela pode denunciar? Existe uma forma para entrar em contato? Deve, deve. O usuário, esse programa, ele atende muita gente, a gente quer ampliar mais ainda. Isso é só um programa da ciência farmacêutica do Ministério. Ele tem outros programas, de medicamento de alto custo, da atenção básica, mas você deve procurar o Ministério, tem a ouvidoria, que é o 136, tem o site do Ministério, que você pode também fazer essa denúncia, mas fundamentalmente pela porta de entrada que é da ouvidoria. É o 136, que é um número fácil de você gravar. O 136? O 136. Você só diz que é o 136? O 136, gratuito. E é anônimo isso? Pode ser anônimo, sem nenhum problema. Pode ser ligado de qualquer parte. O 136? O 136. Certo. O 136. É gratuito, pode ser de telefone fixo, celular, de qualquer canto do país. Então, o Ministério recebe essas denúncias ou essas reclamações ou sugestões. A ouvidoria, ela só recebe também denúncia. Você tem como ajudar a gente a fazer a nossa lista de medicamentos. Eu também fui diretor da ouvidoria. Deixa eu fazer aqui uma... A relação de medicamentos do Estado da Bahia foi construída junto com a participação das pessoas. As pessoas começaram a dizer, por que não colocam esse medicamento? Porque esse aqui... E o Estado da Bahia se abriu a partir dessas sugestões e que beleza, né? Tem um rol de medicamentos construído com o apelo popular. A auditoria precisa também desse apelo e da consciência do usuário. O usuário, ele é o beneficiário. Mas ele é beneficiário, portanto, não dê o seu nome nem o seu CPF à toa. Exija que aquela receita, ela seja dispensada na quantidade que o médico pediu. E que você está garantido, porque aí é uma quantidade que dá para fazer o tratamento. Então, você tem que ir no outro mês. E se você tiver problema de deslocamento, você tem como justificar através de uma procuração. E em casos mais graves, a gente aceita até uma carta ou alguém que está proibido ou está impedido de deslocamento. Mas se ele procura alguém que possa levar esse medicamento lá, se for justificável, não tem problema. Nós não estamos querendo colocar regras burocráticas para impedir o acesso, o atendimento da população. Mas o usuário, ele é fundamental nisso. Porque ele é a pessoa que, se ele não deixa usar o nome dele endividamento, o CPF dele, se ele exige do estabelecimento que o estabelecimento também não o use, não o instrumentalize, não pegue esse usuário para fazer vendas diferenciadas ou além daquilo que o médico pede, a gente vai ter um auxílio extraordinário, porque são 20 mil farmácias. É, é bastante. Alberto, eu queria agradecer a sua presença. Obrigada por ter vindo e parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço. Esse espaço está à disposição de vocês. E eu conversei com o Aldo Alberto Fugêncio, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima. 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 E até a próxima.